Este é um desporto que também lhe agrada a si, que não tem nada a ver com o seu desporto? Sim, tudo o que é desporto de alta competição, para um atleta de alta competição é sempre interessante. Tenho vários amigos aqui no ténis, já acompanhei durante alguns anos mais assiduamente, agora nem tanto, mas é sempre um prazer poder vir ao ténis e poder desfrutar deste tipo de evento. Quanto à sua competição, toda a gente já espera do Marco Fortes uma boa prestação nos Jogos Olímpicos, está tudo a correr bem para esta preparação? Até agora as coisas têm corrido da melhor forma, os resultados têm sido bons, até aos Jogos ainda faltam algum tempo, ainda faltam algumas competições, mas até lá espero que tudo vá correndo pelo normal e que um bom resultado saia naturalmente. Tem alguma marca que gostasse de fazer nos Jogos Olímpicos? Não, não se pode pensar em marcas, isto não é nenhuma ciência exata, que o treino X equivale ao resultado Y, sei que já fiz um bom resultado e o que quero é melhorar. Tudo aquilo que tenho feito diz que posso melhorar aquilo que já tenho, isso é o mais importante.